Mónica Tomasi Atenção, as pessoas não precisam ser iguais às outras Aceite ou não, mas você é única num mundo assim Uns são mais coordenados, determinados, obcecados E outros atrás vão levando a vida e quem ousar dizer que é pior Há quem construa os aviões, escreva as revistas E outros dedilham violões E eu digo, ei, você que sabe tudo, me diga como perguntar Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostra o quanto pode amar Ei, você que sabe tudo, me diga como perguntar Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostra o quanto pode amar Atenção, as pessoas não precisam ser iguais às outras Aceite ou não, mas você é única num mundo assim Há quem construa os aviões, escreva as revistas E outros dedilham violões E eu digo, ei, você que sabe tudo, me diga como perguntar Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostra o quanto pode amar Ei, você que sabe tudo, me diga como perguntar Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostra o quanto pode amar Atenção, as pessoas não precisam ser iguais às outras Aceite ou não, aceite ou não, aceite ou não Aceite ou não, aproveite ou não, o tempo pra amar Valeu! Valeu! Valeu,ขles! Obrigado, Meja Ceia, Of resumo, que você kwam ama Obrigado.